O Amigo O Amigo Vai traidor a enganar quem não te conhece O teu desprezo só soube me maltratar Eu te comparo com o Judas antigamente Beijou o Cristo pra poder lhe enganar Não é possível alimentar esta sua esperança O teu desprezo muito mal já me causou E esse homem que chorou quando você sorriu Sorriu agora ao saber que você chorou É o meu desprezo Que é a frase